MÚSICA 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 Sejam muito bem-vindos a esse programa que sinceramente eu já estou adorando fazer só por eu estar aqui toda maquiada e com essas guloseimas que a gente vai preparar. Eu estou muito animada, então vamos lá. São receitas muito práticas e fáceis para você fazer aí para a criançada. Seja você mãe, tio, professor. São receitas que você vai adorar fazer e vai pensar, poxa, como que eu não pensei nisso antes? Já separa aí o vídeo, eu vou deixar aqui em cima para você, onde eu ensino merengue suíço, porque a gente vai usar ele. Então já dá uma olhadinha ali para ver como é que faz. E eu também tenho vídeos de brigadeiro, tenho dois ou três tipos postados aqui. Você também pode usar essa receita. Vamos lá então para a primeira receita de hoje, que é o chapéu de bruxa. A gente vai precisar de casquinha de sorvete, chocolate daqueles de cobertura, que não precisam de temperagem, que é só a gente derreter e manusear. Porém, se você souber fazer a temperagem de chocolate, pode usar também. E deixa eu ver o que mais. E vamos usar também aquela bolachinha Maria ou qualquer outra bolachinha redonda que você tenha aí. Vamos lá para a receita. Beleza, aqui eu tenho uma casquinha de sorvete crua, digamos assim, que a gente não fez nada. Já tenho uma em que eu coloquei o chocolate dentro e tenho uma completa. Então eu vou fazer para vocês o passo a passo, tá? Depois a gente finaliza. Com o auxílio de uma colher, a gente enche a nossa casquinha de chocolate. A gente vai hipermeabilizar para ela não ficar mole depois, né? Então, você pode colocar aqui até aqui em cima, puxar o chocolate aqui para a borda. O excesso de chocolate, a gente despeja de volta. Tira bem, tá? A gente chacoalha bem assim para não ficar muito grosso lá dentro, porque ainda vai vir o recheio. Beleza. Feito isso, a gente coloca assim, ó, de cabeça para baixo no papel manteiga e vai deixar secar. Como é um assim já seca, a gente volta para o nosso bolzinho aqui de chocolate derretido. Mergulha aqui, ó. Eu estou fazendo, tentando fazer de um jeito bem caseiro, para que você em casa se sinta bem à vontade, né? Não sinta dificuldade de fazer, tá? Não vou usar nenhum outro material que exija, né? Isso aqui tudo a gente consegue ter em casa. Feito isso, ó, a gente puxa lá de baixo aqui, ó, com a nossa colher, tá vendo? Tira um pouco do excesso também do chocolate. E leva para o papel manteiga. Agora a gente já tem, então, a nossa casquinha pronta ali. A gente fez o passo a passo, já tem chocolate dentro, fora. E ela está aqui pronta. Duas opções de recheio. A gente pode rechear com merengue suíço. Ou a gente pode rechear com brigadeiro. Aqui eu vou rechear com merengue suíço para vocês terem essa opção. Ó, o meu merengue aqui já está pronto, tá? Eu fiz de um dia para o outro. Mas dá para fazer, tipo, de manhã e usar de tarde, assim, quando ele já estiver mais friozinho. O meu aqui já está pronto. Coloquei dentro de uma manga de confeitar. Se você não tiver, pode usar aquele saquinho de congelar. Ele é mais mole, ele é mais fio de trabalhar. Mas é possível caso você não tenha essa manga aqui, tá? Daí agora a gente vai rechear aqui a nossa manga, ó. Até aqui. Ai, gente, é uma delícia, tá? Isso aqui é uma delícia. Feito isso aqui, ó. Já está sequinho o nosso chocolate. A gente pode tocar, a gente reserva. E vamos fazer a base do chapéu, que a gente vai usar uma bolacha. Eu tenho aqui uma bolachinha que eu gosto bastante. Que ela tem açúcar em cima, assim, e a lisinha embaixo. Eu gosto muito dessa. Mas quem quiser aquela bolacha Maria, dá também. Mas eu já aviso que elas não são muito grandes, tá? Então não fica uma aba do chapéu assim grande. Se aí na sua cidade, onde você estiver fazendo, tiver uma bolachinha maior, que deixe uma abinha maior, compra essa que vai ficar mais bonito do que o que eu estou fazendo aqui. Beleza, ó. Ela vai ficar assim, tá? A gente vai banhar a nossa bolachinha pra ela ficar aqui, ó. Pra ser a nossa abinha depois do chapéu, tá? Então como é que banha? A gente joga a nossa bolacha aqui, ó. Mergulha no chocolate. Cuidado, né? Só pra não quebrar. Banha bem. Pega aqui com um garfinho. Tira o excesso. Importante tirar bastante o excesso, que senão fica muito grossa na hora de comer. E coloca aqui no papel manteiga pra esfriar, né? Deixa repousando ali pra ela secar bem, ó. E ficar assim. O bom desse chocolate fracionado, o lado bom dele, é que ele seca bem rápido, tá? Então pra quem não sabe manusear muito chocolate, isso aqui é perfeito. Ele só não é tão gostoso quanto o chocolate puro, né? Esse fracionado aqui que eu uso ainda é uma marca muito gostosa. É da Cical. Pra quem quiser conhecer, eu vou deixar a marca, né? O nome aqui embaixo. É o melhor fracionado que eu conheço, tá? Beleza. Feito isso, vou dar um macete. Deixa eu só achar onde eu botei. Vamos pegar um saquinho aqui, ó. Saquinho normal a gente compra em uma loja de festa, tá? A gente vai dobrar aqui um pouquinho. Vamos colocar chocolate aqui dentro. A gente coloca bastante que vamos usar depois, tá? Pra outras coisas. Colocou aqui. Dá um nozinho. Pra quem é confeiteiro, é profissional, eu sei que sabe fazer aquele canudinho assim com papel manteiga. Só que eu tô ensinando esse que eu acho mais fácil. Vou dar um... Pera aí. Vou dar um cortezinho aqui, ó. Bem pequenininho, tá gente? Pega assim, ó. Tira o excesso de chocolate aqui da ponta e corta. Deixa eu testar aqui. Pronto. Feito isso, a gente vai passar chocolate aqui no nosso chapéu. Ah, não, não. Espera. Beleza. Depois que a gente colocou o chocolate ali, a gente vai fazer o acabamento... Ih! A gente vai fazer o acabamento do nosso chapéu. Aqui, eu escolhi essas miçanguinhas, tá? Ela é branquinha com roxa, mas pode ser a cor que você quiser. Pode ser outra decoraçãozinha, tá? Essa daqui, eu acho que é o mais fácil de fazer. É o seguinte. Vamos molhar a nossa casquinha até que assim, o chocolate, tá? Não mergulha tudo. Só um pouquinho pra pegar a bordinha aqui. Ó, molhou, voltou. Escorre um pouquinho pra não ficar um excesso de chocolate também. Porque senão depois fica tudo ali nas baguinhas. Ah, deixa eu botar mais um pouquinho aqui. Espera aí. Que aonde o chocolate pegar, é onde as bolinhas vão pegar e formar o nosso detalhe. Feito isso, a gente mergulha aqui, ó. E faz o acabamento do nosso chapéu. Reserva aqui. Pega a nossa bolachinha já banhada. Passa chocolate. Aqui, ó. Um pouquinho. E apoia ele aqui em cima, ó. Vê que ele não fica tão grande, né? Então, uma bolacha maior ficaria mais legal. Mas assim, a gente já tem nosso chapéu de bruxa. Vamos pra próxima receita. Essa receita, você pode pegar o cupcake da sua preferência, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima também, de uma receita de cupcake que eu já fiz aqui. No caso, esse meu aqui, ele é de cenoura. Mas você pode fazer de chocolate, baunilha, o que quiser. A gente vai usar o merengue suíço de novo. Então, é uma receita bem versátil. Dá pra você usar aqui nas preparações. E a decoraçãozinha aqui é chocolate. Com aquela mesma manga, o saquinho que você usou antes, a gente vai colocar mais merengue suíço. Vamos colocar aqui. Vamos lá. Vamos fazer primeiro esse fantasminha. Aqui, ó. Eu não tô usando nenhum bico. Então, é só fazer um cortezinho. E aí, a gente vai fazer movimentos circulares até chegar em cima. O tamanho do fantasminha, você decide, tá? Então, ó. Fiz o primeiro fantasminha. Esse aqui, eu fiz ontem. Então, ó. Eu toco nele e não sai nada, tá? Você pode fazer de um dia pro outro. Eu não deixei na geladeira, por exemplo. Então, se na sua cidade não for muito quente, pode deixar fora da geladeira também. Então, fizemos o fantasminha. E agora, esses aqui são mais fáceis ainda, tá? A gente passa um pouco aqui, ó. E só mistura. Tá vendo? Só ajeita aqui com a própria ponta da manga. Deixa um aqui. Outro aqui. Eu vou fazer mais um que eu não tinha separado. Só que esse eu vou tirar aqui da minha forminha, que eu quero dar uma outra sugestão pra vocês, tá? Então, tá. Temos essas opções. Esse daqui, por exemplo, eu vou colocar uma dentadura, tá? Você pode colocar uma dentadura, pode colocar uma minhoquinha daquela, sabe? Alguma coisa que lembre o Halloween. Então, um você pode colocar a dentadurazinha. Os olhinhos do fantasma, dá pra gente colocar direto nele. Só que aí, quando a gente coloca aqui direto, a gente tem que deixar o nosso cupcake um pouquinho, assim, inclinado, pro chocolate não derreter. Só que a forma mais fácil que eu acho é já fazer no papel manteiga. Deixa secar e aplica no fantasminha. Eu tenho aqui, ó, algumas coisas, já tem as três bolinhas. Então, a gente vai pegar uma bolinha, botar aqui. A outra bolinha, coloca aqui. E a outra aqui. A gente tem o outro fantasminha. Ó, o meu chocolate, ele já endureceu aqui um pouquinho, porque ficou apoiado. Eu vou colocar uns 20 segundos no micro-ondas. Não pega fogo, não vai derreter. Só derrete aqui o nosso chocolate pra poder usar ele de novo. Então, se aí na sua casa, se acontecer, é só colocar um pouquinho no micro-ondas. A teia, ela tem uns seis ladinhos. É sempre em formatinho de U. Então, a gente vai fazer um U, 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 U. Até ter seis U's. Depois a gente liga as pontinhas e aí forma a nossa teia. Olha só. Um, U, 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 U. Temos uma teia aqui. Daí a gente vai unir uma pontinha na outra. Um, dois, três. E daí a gente faz só um meinho aqui pra ficar uma bolotinha. Quanto mais fino, quer dizer, quanto menor você cortar a pontinha aqui do seu saquinho de chocolate, mais fina pode quebrar, né? Com mais facilidade. Porém, as fica mais bonita, na minha opinião. Essa minha aqui tá mais grossinha. Mas eu prefiro um pouco mais fina, só que eu cortei um pouco maiorzinha aqui minha pontinha, né? Então, aqui a gente já tem uma teia. Deixa a teia secando e depois, com cuidado, a gente vai tirando assim, ó. Meio que colocando papel pra baixo pra teia descolar, ó. Descolei minha teia. Vou colocar aqui no meu cupcake. Pronto. E a palavra bu, eu já fiz as minhas aqui, mas vou fazer uma com vocês. Essa é facinha também. Então, é um B, O, O, juntinho assim e um pontinho de exclamação. Mais grossinho também pra não quebrar, né? Na hora de tirar. Como eu já tenho aqui prontinho, eu vou tirar um, daquele mesmo jeitinho. Vou colocar aqui, ó. Bu. E um pontinho de exclamação. Feito. Então, a gente tem quatro tipos aqui de cupcake. A gente pode até jogar, ó, umas miçanguinhas depois que sobrarem. Tava meio mortinho, né? Tá muito branquelo, ó. A gente joga umas miçanguinhas. As crianças adoram. Então, já temos o nosso chapéu de bruxa e os nossos cupcakes decorados. Vamos agora para o nosso moranguinho fantasma. Ai, esse é muito fofo. Para esses moranguinhos, a gente vai usar o chocolate fracionado também, porque ele seca bem rápido. Mas eu aconselho você que sabe fazer a temperagem do chocolate a usar o chocolate puro, que fica muito mais gostoso. Mas, como aqui eu estou querendo que seja fácil para vocês, eu vou usar esse, tá? Pega o moranguinho já lavado. E aí, com o auxílio de um palitinho, pode ser de dente, pode ser até esse aqui, ó. Esse meu aqui, por exemplo, veio no hambúrguer esses dias aqui em casa. Eu lavei, que achei que seria útil e é, tá? Posso usar aqui. Vou até usar para vocês, para vocês darem uma olhadinha. Espeitou aqui, nosso moranguinho vem já no nosso chocolate branco derretido e vamos passar, vamos banhá-lo. A gente deixa uma bordinha do morango sobrando e o cabinho verde também. A gente não tira, tá? A gente usa tudo. Tira o excesso também e a gente apoia aqui. Eu vou usar com um palitinho mais fino que ele entra melhor aqui, tá? Prefiro mais. Ó, vem aqui, banha, deixa ali a bordinha, tira um pouco do excesso e deixa aqui esfriando. Desfriando não, deixa secar assim, né? O chocolate seca. Fazer mais um. E bota aqui. Beleza, com aquele nosso chocolate do saquinho, a gente vai fazer esses olhinhos aqui, ó. Faz uma bolinha, outra bolinha e outra bolinha. Se ele cair, ó, dá pra dar uma ajeitadinha. E aqui nos outros. Uma. Duas. Pronto. Esse meu aqui, ó, agora até deu uma escorridinha, parece daquele filme do pânico, aquela máscara. Mas, gente, é Halloween, então assim, se escorrer um ou outro, não, não tem problema, é isso aí. Entra no clima. E aqui estão nossos moranguinhos fantasmas, que eu acho uma gracinha. A próxima receita é um brigadeiro morceguinho. Eu sei que muita gente vai olhar aqui e vai falar, que morcego. Mas, assim, eu acho, assim, com esse granulado escurinho aqui, os olhinhos, assim, meio, né, meio... Pra mim, é um brigadeiro morceguinho. Se você quiser colocar o confetizinho ali da mesma cor, né, pra ficar o olho da mesma cor, pode colocar. Coloquei aqui coloridinho, porque é Halloween, né? E esse aqui é muito fácil mesmo, tá? Pega uma massa de brigadeiro da sua preferência. Eu já tenho a minha aqui, que foi o que eu enrolei aqui, esses brigadeirinhos antes. A gente vai enrolar, passar nesse granulado aqui, esse aqui, gente, de bolinha, tá? Esse aqui é o micro chocobol. Mas dá pra ser também aquelas miçanguinhas, igual que a gente usou ali no nosso chapéuzinho, só que daí é toda pretinha, tá? De chocolate. Tem que ser o mais escurinho possível. E o MM, confete, enfim, né, esse aqui, né, que você conhece. Eu uso pra enrolar meu brigadeiro água, tá? Mas se você em casa quiser usar manteiga, margarina, enfim, não usem anéis, né, em casa pra fazer isso, porque pode conter alguma contaminaçãozinha, a gente sabe. Mas aqui, como eu tô filmando pra vocês e quero ficar bonita, vou deixar meus anéis. Mas a gente faz a bolinha, passa aqui no granulado. Eu usei essas forminhas tradicionais, pretinha, tá? Tira uma forminha aqui. Vamos pegar essa bolinha de brigadeiro. Ai, vontade de comer! Colocar aqui, tá? Colocou ali, pegou nosso confete. Vou fazer da mesma cor, pra gente ver como é que fica, então. Laranja. E aí, o detalhe que eu acho que é o morceguinho, é colocar o confetezinho na diagonal. Não coloca ele reto, assim, né, não enfia ele assim. Coloca ele na diagonal, pra dar aquela sensação do olhinho, sabe? Ai, gente, comenta aqui embaixo. Me diz se você acha que isso aqui não parece um morceguinho. E se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se, ative o sininho, pra toda vez que eu botar um vídeo novo aqui, toda semana tem vídeo novo, você recebe pra vir assistir. Compartilha com seus amigos, com a família, compartilha com aquela tia que quer saber uma receita de Halloween. Fala pra ela que esse vídeo tá muito legal. E aí, aqui tá o nosso brigadeiro morceguinho. Ô, Fabiana, parece morceguinho? Fala aí pra pessoal. Parece. Parece, parece isso. É, parece. Ah, Fabiana é um querido. Então, mais uma receita feita, nosso brigadeiro morceguinho. Vamos para a nossa última receita, que é muito fácil também, muito mega fácil. Espera aí. E essa é a nossa última receita. A gente vai precisar de gelatina laranja. Essa daqui é de tangerina. A minha já tá pronta pra tá bem firmezinha. Então, você em casa que nunca fez gelatina, o modo de fazer tá atrás. É muito fácil, tá? A gente coloca o pozinho. Se eu não me engano, são 250ml de água quente ou fervendo pra diluir bem a gelatina, pra ela não coagular. E depois tem mais 250ml de água fria. Daí mistura bem. Deixa na geladeira. O meu tava coberto aqui com plástico filme, pra não criar aquela película. Deixa na geladeira por umas 12 horas ou umas 24 horas, que é como eu fiz. E está pronto. Seguinte, eu já tenho aqui, ó, os potinhos prontos, tá? Eu comprei eles assim, ó. Sem nada, laranjinha. É potinho de acrílico, daqueles de sobremesa. Tem em loja de casa de festa, assim, né? E aí, aqui, ó, uma caneta preta, daquelas permanente. A minha tem uma pontinha aqui mais fina, até parece... Eu não sei se dá pra fazer com canetinha, tá? Essa aqui até parece uma canetinha. Se você em casa tiver canetinha preta e quiser testar, né, pode ser que só não fique. Porque a minha aqui, ó, eu passo o dedo e ela não sai, né? Pode ser que a canetinha preta saia. E aí, a gente vai fazer o desenho, tá? Que é um triangulinho, aqui, ó. Aí, o triângulo também que você quiser. Faz o triângulo. Pinta. Daí, pinta bem aqui. Tenta deixar uniforme. Daí, vai corrigindo, né? Um corrige o outro. Você vai vendo o tamanho que ficou, enfim, ó. E aí, o narizinho, que eu já ia esquecendo. Narizinho é menor, só uma coisinha. Aqui. E aí, a boca, ó. Tem uma de cada tipo, né? Porque como a gente corta a abóbora irregular, a gente faz aqui o jeito que a gente quer na boca, como se estivesse cortando, ó. Ficou aqui a nossa abóbora. E aí, você repete no número de copinhos que você tiver, tá? Minha gelatina pronta. Eu vou pegar uma colher aqui. Vou dar uma quebradinha nela. Eu tô fazendo com a gelatina, porque é pra ser um vídeo bem fácil, né? E não muito complicado. E com materiais mais em conta, assim. Mas dá pra você fazer um brigadeiro de abóbora com coco, por exemplo, e colocar aqui. Como é pra criança, né? Elas gostam mais de coisa mais simples. Mas, se for uma vez de adulto, né? Por que não? E aí, com a colherzinha menor, ó. A gente só preenche aqui o nosso copinho. Aqui eu não tenho, tá? Mas dá pra colocar aquelas colherzinhas, assim, pra pessoa servir, né? Eu esqueci de separar aqui pra vocês. Mas aí, ó. Encheu assim. E aí, você repete em todos os seus copinhos. E é isso, minha gente. Gente, aqui são as receitas fáceis e práticas pro seu Halloween. Vamos revisar todas. Ó. Nossos copinhos aqui. Nossos moranguinhos fantasmas. Nossos cupcakes. Nosso chapeuzinho de bruxa. Esse aqui, ó. Até fiz um estilozinho, se você quiser. Pode colocar um chocolate assim, enfim. Nossos brigadeiros morceguinhos. Diz que é morceguinho, por favor. E aqui a nossa dentadurazinha só pra decorar. Tenha uma noite muito assombrada. A gente se vê na próxima semana. Desejo muito que tenham gostado. Compartilhem pra todo mundo ver esse vídeo mega legal. E até o próximo. Um beijo. Música Música Não!